Você profissional autônomo, profissional liberal, que trabalha por conta própria, será que está na hora de você abrir uma empresa? Quanto será que você pagaria de tributos recebendo através de um CNPJ? Qual o valor de renda mensal que já vale a pena abrir um MEI ou uma microempresa? Essas e outras questões serão esclarecidas neste vídeo. Bem-vindo ao Monetizando Negócio. No vídeo de hoje falaremos de uma dúvida que muitos seguidores do canal têm. Vale a pena abrir um CNPJ ou é mais vantajoso financeiramente recolher tributos como pessoa física? Você que é inscrito aqui no canal já está por dentro de todas as vantagens que ter um CNPJ traz. Mas se tratando da questão financeira, compensa ter empresa? Veremos exemplos de cálculos para te ajudar nessa decisão. Um dos primeiros sinais de que pode valer a pena abrir um CNPJ é quando o seu faturamento mensal já está elevado. Mas dependendo do tipo de empresa, mesmo que o seu faturamento esteja baixo, já pode valer a pena. Neste vídeo vamos avaliar os dois portes de empresa de entrada, digamos assim, que é o MEI, Microempreendedor Individual, e a ME, Microempresa. Para não deixar este vídeo muito longo detalhando questões que já abordamos em outros vídeos do canal, eu vou colocar cards e links na descrição desses vídeos mais detalhados, caso você queira se aprofundar, ok? Pelas regras da Receita Federal e da Previdência Social, toda pessoa que exerce uma atividade profissional remunerada está suscetível ao recolhimento de imposto de renda e de contribuição ao INSS. A alíquota mínima do INSS é de 11% sobre o salário mínimo, podendo ser de 20% sobre os seus rendimentos mensais, considerando o teto atual de R$ 7.087,00 de benefício. Quanto ao imposto de renda, segue essa tabela ao lado, onde varia de isento para quem recebe até R$ 1.913,00, até 27,5% para quem recebe acima de R$ 4.664,00. Considerando isso, veja que mesmo que o seu faturamento mensal seja de apenas um salário mínimo, já vale a pena abrir um CNPJ MEI, pois apesar de estar isento do imposto de renda, o autônomo deve recolher R$ 133,00 ao INSS. Já o MEI recolhe sobre alíquota de 5%, o que somado ao ISS e ou ICMS, dá o valor máximo mensal de R$ 66,00, ou seja, metade do valor pago pelo autônomo. Quanto maior for o faturamento mensal do profissional autônomo, maior se torna a vantagem financeira de ter um CNPJ MEI, podendo chegar a uma economia anual de cerca de R$ 10 mil, que você pode conferir por este vídeo do canal. Pelo que vimos, já dá para perceber que vale a pena ter o MEI, do que atuar como autônomo, mas infelizmente o MEI não pode ser adotado por todos, ele possui limitações. Uma das barreiras é o limite de faturamento anual, que em 2022 está em R$ 81 mil. Ainda não está em vigor, mas tudo indica que o limite do MEI irá aumentar para R$ 144 mil em 2023. Outra barreira é a restrição a certas atividades profissionais. Profissionais liberais, advogados, médicos, engenheiros, profissionais de marketing, consultores, esses não podem ser MEI. Na descrição do vídeo, há um link onde você pode verificar se a sua atividade está entre as permitidas ao MEI. Já a microempresa ME, possui um limite de faturamento de até R$ 360 mil no ano, e pode ser adotada por qualquer atividade profissional. Só que nesse tipo de empresa entram outros gastos, com alvará e licenças municipais, certificado digital, contrato social, conta corrente de pessoa jurídica e escrituração contábil, ou seja, precisará pagar mensalmente honorários de contador. Se você quiser entender todos os custos envolvidos na abertura de uma microempresa ME, sugiro que confira este outro vídeo do canal. Para efeito meramente didático, vamos ignorar esses custos de abertura do CNPJ, e assim vamos comparar quanto que o autônomo paga com tributos e quanto pagaria com uma microempresa ME, prestadora de serviços do regime do Simples Nacional. Veja pelas tabelas que consideramos aqui, receitas mensais a partir de R$ 5 mil. Adotamos um valor de honorários de contador de R$ 400. Esse valor pode ser menor ou maior, pois varia de município para município. Outra questão é em relação ao INSS do empresário. Veja que há a possibilidade de você estipular um pró-labore de um salário mínimo e fazer as demais retiradas como dividendos. E dividendo é isento de imposto de renda, pois o imposto já foi pago sobre a receita bruta. Perceba que mesmo considerando uma receita de R$ 5 mil, já é mais vantajoso receber através do CNPJ, pois proporciona uma economia superior a R$ 430 todos os meses. Mas antes de você correr para abrir um CNPJ, eu sugiro que você consulte um contador da sua cidade e verifique todos os custos de abertura, bem como verifique se a sua atividade pode ser enquadrada no Simples Nacional. E claro, confira os vídeos do canal que citei antes. Espero que o conteúdo de hoje tenha ajudado a tirar algumas dúvidas referentes à abertura do seu CNPJ. O vídeo de hoje fica por aqui. Dúvidas? Deixe no campo de comentários abaixo. Obrigado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho